Dell XPS 8940 No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esta máquina da Dell Que promete ser muito boa para jogos e também para renderizar vídeos Como é o caso aqui do canal Uma máquina com Intel Core i7 E uma placa de vídeo RTX 3060 Que promete fazer vídeos e jogos com muita, muita comodidade e potência Vamos falar um pouco dessa máquina que eu adquiri Dell XPS 8940 Uma máquina desktop com Intel Core i7 de décima geração Windows 10 versão home Placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3060 Com 12 GB de GDDR6 E a memória RAM é de 16 GB de DDR4 Um SSD de 256 GB e também um HD de 1 TB Então uma máquina híbrida No meu caso eu peguei um SSD um pouco maior Mas a configuração padrão que está vindo hoje no site da Dell Essa aqui com 256 GB O preço está R$ 9.599, um desconto de R$ 1.000 Lembrando que caiu bastante o preço Eu peguei nessa época que estava R$ 10.599 Realmente esse desconto aqui é verdadeiro Eu peguei já uns 4, 5 meses atrás E agora já caiu bastante o preço As especificações aí são muito boas realmente Eu renderizo vídeos Eu faço vídeo todo dia para o YouTube Está dando conta tranquilamente Também serve para jogar jogos Ele roda qualquer jogo que você baixar na Steam Por exemplo, vou dar um exemplo aqui Vou abrir minha Steam para vocês poderem ver E os jogos que eu estou rodando com muita, muita folga nesse computador desktop aqui Jogos por exemplo como Red Dead Redemption 2 Que é um jogo bastante pesado Eu estou rodando também o GTA, Grand Theft Auto V Apesar que isso aí eu rodava na minha máquina aí Com uma GeForce 1050 E rodava bem, meu notebook rodava bem Mas aqui eu posso colocar tudo no máximo e vai embora Então tem tudo isso Jogos aí como Fórmula 1 2020 Pro Evolution Soccer 2021 Esses são alguns dos exemplos de jogos que eu tenho rodado aí nesta máquina Naruto também Enfim, Street Fighter V eu gosto bastante E claro, o principal mesmo Renderizando muitos e muitos vídeos para o YouTube O design da máquina é esse que aparece aí na sua tela É uma máquina assim que apesar de ser Eu diria aí gamer Ela roda qualquer jogo que você quiser Porque com uma RTX 3060 E 16 de RAM DDR4 E você tem um i7 aí de décima geração Você consegue rodar muito bem os jogos da atualidade Mas ele não tem aquele design gamer Assim, aquele cheio de LED Aquela coisa toda Então é uma máquina bem discreta Mas na minha opinião é uma máquina bem bonita Eu particularmente não gosto muito Daqueles designs cheios de LED Eu sei que isso aí é gosto Mas esse design aqui é minimalista Sobrio, me agrada bastante Agora lógico, você vai falar assim Ah, Léo, mas se você tivesse uma máquina gamer e você não acharia legal É legal também, né? Eu gosto de LED também, né? Por exemplo, meu headset tem uns LED Eu não sou contra LED, né? Eu só não acho legal ter muito LED, sabe? LED em tudo, né? Então aqui é um design bem sóbrio Quem vê não dá nada, né? Acho que é uma máquina simples, comum Mas é uma máquina bem potente Aqui atrás a gente vê que tem várias entradas USB, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis USB Aí tem aqui a entrada da internet, né? Na internet Tem aqui também um HDMI atrás, né? Na verdade a gente tem aqui Dois HDMI, ou seja, dá pra você ligar até três monitor E tem uma DisplayPort também, né? Então é muito interessante Dá pra ligar três monitor ao mesmo tempo Eu já liguei aqui três monitores E gostei bastante Aqui tem outra HDMI Então a gente tá passando o mouse Bastante interessante mesmo, pessoal Aí aqui outra foto dela, tal Dissipação do ar sai por ali Na frente, né? É importante mostrar na frente Que tem mais USB, ó Tem um, dois, três USBs aqui Tem uma mini USB Tem um lugar pra entrar o SD A entrada P2 de fone de ouvido E tem também uma entrada de DVD Por incrível que pareça aqui em cima tem um DVD Não acho que alguém usa isso, né? Mas se precisar tem lá, né? Eu acho desnecessário isso aqui Então por R$9.599 Você pode levar uma máquina dessa aí Que é excelente sim Pra renderizar vídeos, tudo E a única diferença minha aqui É que eu coloquei um SSD de 512, né? Então eu tenho um SSD de 512 E mais um HD de 1TB Então foi incluído mais R$300 Seria essa configuração que eu fiz aqui, né? E aí você vê que ela já vai pra perto de R$10.000 Aí lógico, eu tirei o teclado Eu tirei o mouse Se você já tiver, você não precisa disso aqui, né? E aí tem todos esses outros planos aqui, né? Eu coloquei tudo plano básico Eu não coloquei nenhum prêmio suporte Não coloquei nada de garantia estendida Nada, né? Eu coloquei só a garantia de um ano mesmo E tal E vambora, né? Aí ali tem serviço de instalação que a Dell oferece Eu coloquei tudo, nada aqui Incluído no preço Coloquei tudo incluído no preço Sem antivírus também Aí eu fui fazendo aqui a minha configuração E no final, pessoal Deu ali um valor Que era próximo a esse que tá aqui em cima, né? De R$10.700 e pouco Mas hoje em dia você paga por R$9.700 Realmente tá tendo um desconto de R$1.000 Um produto muito bom Quem comprou gosta, né? Quem comprou gosta Fala aqui que é um design eficiente e inteligente Pronto para atender as suas necessidades futuras Dá pra expandir, né? Realmente O bom é que, tipo assim, ele vem com R$16 de RAM Mas se você quiser botar R$32, você consegue botar, né? Então dá pra você expandir também Ele fica bem bonito aí, né? No meu caso, ele fica ali embaixo Ele nem aparece, né? Mas se você colocar assim Ele fica com um design bem minimalista e tal Muito bacana mesmo Tem opção esse também com outras placas de vídeo, né? O peso é R$6.300 Então é uma máquina desktop, né? É uma máquina pesada pra poder ficar em casa aí, né? As pessoas estão gostando bastante Fala que é uma máquina compacta, rápida e estável Atendeu plenamente as minhas expectativas Disse aqui o Tarcísio Todo mundo tá dando 5 estrelas, né? Todo mundo dá 5 estrelas Porque a máquina realmente é muito boa Satisfeita, muito satisfeito Eu também estou muito satisfeito Com essa aquisição aqui, pessoal Estou muito satisfeito E se você não precisar de tudo isso, né? Vamos supor que você não renderiza vídeo Você só quer jogar os seus jogos Tem opções mais baratas aí Da Dell XP 7940 Tem até a partir aí de R$4.999, né? Só que aí já é um mais modesta, no caso, né? Vem com 1.5 de décima geração É um SSD 256 Mas já dá pra rodar muita coisa bacana aí, né? Por exemplo, essa daqui eu já recomendo Uma SD7998 Já vem com uma GeForce GTX 1650 Super Com 4 GB de DDR6 Memória de 8 GB SSD 256 Já dá pra rodar bastante jogo aí, né? Agora, pra quem quiser investir mesmo pesado aí, né? Compensa pegar daqui em diante, né? Dá uma 8940 com uma 1660 E antigamente ela vinha não com a 3060 Ela vinha com a 2060 Agora já tá vindo com a 3060 Frete grátis para todo o Brasil, né? Então compensa, pessoal Dá pra você parcelar aqui Na Dell você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros, né? Como tá escrito aqui Então é muito bacana mesmo Eu mesmo parcelei em 10 vezes aí E tô pagando tranquilo Bom, pessoal Máquina pra poder renderizar vídeo Rodar jogos Dell XP7940 Se eu gostei dela Gostei É uma máquina cara e tal Mas é um produto que precisa usar muito, muito tempo Então vale a pena Super recomendo O atendimento da Dell também é muito bom mesmo O pós-compra, tudo, né? A Dell é show de bola Assim, né? Tinha gente que falava assim Ah, Léo, mas por que você não monta a sua máquina? Primeiro, eu não entendo nada de montar a máquina Segundo A economia que eu faria Até faria, né? Mas é muito pouca Comparado ao trabalho Eu ia ter Tendo que aprender A montar a máquina Ou então tendo que pagar alguém pra montar pra mim Eu prefiro já comprar e montar na Dell A Dell faz isso mesmo Já monta a máquina pra pessoas como eu Que não sabe montar E aí te dá um produto que te atende, né? E nisso eu já tô fazendo vídeo adoidado no YouTube O canal tá bombando aí E é isso aí Então mais uma análise aí, pessoal XP7940 Quer ser jogador? Quer renderizar vídeo? Recomendo Tem outras opções? Tem Mas eu vou falar do que eu conheço, né? E essa aqui eu conheço E vale a pena Valeu, pessoal Você gostou do review aí? Da opinião? Deixe sua opinião nos comentários Que eu quero saber Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo